Órfãos da Terra, Pau é preso e revela armações de Dalila. Ele deve ficar louco, principalmente por conta da paixão da vilão por Jamil. Por conta de uma crise de ciúmes, Pau pode acabar revelando, para as autoridades, toda a verdade, sobre os diversos crimes que cometeu, junto com Dalila, Basma. Segundo informações da revista Minha Novela, nos próximos capítulos de Órfãos da Terra, atual novela das 18 horas da Globo, após ser humilhado, pela própria vilã, e jurar vingança, ele deve beber muito e arrumar uma bela confusão. Já na presença de Almeidinha, Pau, então, confessa todas as suas armações, de acordo com a publicação. Vale lembrar que, mesmo tendo um tipo de caso com Pau, Dalila é completamente louca de paixão por Jamil. O vídeo chegou ao final e não esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e compartilhe. Aperte sim e assista aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. Beijos no coração. Fui.